Música Rapaz, ainda bem que aqui em Marabá o cabra acha Ubi Até de lancha É Que o negócio é bom, meu Esse é nosso, hein? Esse é nosso Esse aqui é minha Nossa Comprei e paguei Sou empresário Comprei e paguei Não foi não? A vista A vista O cabra pediu É porque eu enriquei O cabra pediu um milhão Eu paguei cinco Pra ele parar de desaforo E cobrar barato teu Cadê ele, Michel? Tá ali? Tá aí Juvenil Me falaram aí que você Anda dizendo aí na rua E tá até apostando contra O Vasco, o Nabete Rapaz, por enquanto eu não sei não Quem não sabe, rapaz, foi você mesmo O Michael falou, ele não é de mentira não Foi, foi, foi assim Ele é mentindo Só porque meu time tá há dez anos na série B é ruim? É o time aí Pois é É o time aí Hã? Foi o que? Mentindo Foi ele mentindo Ele mesmo mentindo Não, o que tá mentindo é você, rapaz Não Você Agora ele tá Quem? O Israel O Jú Tá mentindo Tá mentindo, Michel? Eu mentindo não, não sou boa Hã? Mentindo Eu vou levar essa bicicleta só aqui Só pra você aprender Não mentir no nome do time aleio Solta Solta Aí, juvenil Eu comprei a melancia grande Ela dá uns Mas esse tijolo aqui não chega nem perto Ela dá uns 85 quilos Essa melancia Segurei ela aqui Só que eu tava sem o dinheiro de voltar pra casa Aí eu Dei com a mão com o menino Pra um menino lá Ele tava numa moto CB300 Aí ele me deu a carona vindo Pra casa Pra casa Quer ir pra onde? Pra casa Vamos embora Montei na moto, rapaz 250, 270 por hora Nessa Com essa melancia aqui E ele fazendo toda a curva Sem reduzir Rapaz, juvenil Tu acredita que nós foi ultrapassar uma carreta Tava aqui atrás da carreta Veio pra esquerda pra ultrapassar Rapaz Só que a carreta também tava mais de 250 Então pra ultrapassar era luta, mano É Nós ultrapassando aqui Olha na carreta aqui do lado aqui Olha o carreto horrível por cima, mano Aqui no mundo Grande Nós perseguimos essa carreta Pra ultrapassar nada Nada, uns 70 quilômetros Tá Do lado dela aqui Não passava não Rapaz Pensar que não Vinha vindo outra carreta De frente pra nós Tinha essa aqui Que não dava Não dava brecha pra nós ultrapassar E vinha vindo outra de frente Olha o tamanho do farol Ah Dava o tamanho de um carrinho de mão O farol Juvenil No que eu vi Que nós ia bater de frente com a carreta Eu fiquei em pé na moto assim Chutei ela Pra ela cair do lado lá Com o meu companheiro Sim E com a melancia aqui Eu me joguei Entrou uma carreta e outra É A carreta passa pro lado de outra Então ficou no meio As carreiras Eu pulei no meio dela, rapaz Sim Uma carreira 250 Não é carreira de você cair, não É Bolando com a melancia Quando passaram os 12 quilômetros Bolando Com a melancia e tudo Cheguei lá na frente O meu companheiro Já tinha caído aqui E foi de moto me acompanhando na queda Juvenil Juvenil Quando eu levantei Ele Mas não levanta não Tu tá todo esbagaçado Eu vi os bagaços teus aí pra trás Na estrada todinha quase Da hora que tu caiu Lá que você beija O bagaço da melancia Só a melancia que esses esbagaços Eu meu capacete não devo Um relado O capacete Tu acredita Aí a pessoa que era Eu O bagaço meu Que era a melancia Era da melancia Tô mentindo Mentindo mesmo Tô mentindo Tô mentindo não Me chama Aqui ó Acaba o macho teimoso que existe Nesse mundo Chama Jacó Teimoso O homem é teimoso Rapaz A mãe dele disse quando ele era menino Diz que falava assim Mãe meu nome não é Jacó não É meu filho Seu nome é Jacó E o seu pai botou esse nome Não Não é Jacó não Olha o tema que o homem inventava O homem teimoso Rapaz Aí nós chamamos ele Pra ir roçar um algodão Mas nós Eu e o Mané Elias Chamamos ele Pra ir lá roçar Roça vai Roça vem E nós roçava muito Nós roçamos mais ou menos Trinta arqueiros no dia Roçava né Rapaz E um dia nós estamos roçando No meio do braquiara E vem vindo um bichão assim Prateado Andando assim No nosso mar Voando E luz Pra todo lado Luz E redondo Parecendo esse chapéu aqui Só que De arrevestre E por cima E por baixo Aí ele O bicho chegando perto Chegando perto Rapaz Quando pensar que não Esse bicho botou um Como fosse assim Uma lanterna Lá de cima pra baixo Do meio dele Assim uma lanterna Mas o foco da lanterna Era forte Lumiando pra baixo Pegou A luz pegou bem em cima Da vaquinha do seu germano E eu não sei como Por essa luz aqui Que me alumia Essa luz Puxou a vaca A voando A voando Puxou a vaca Pro rumo de riba Rapaz E nós começou A querer correr Não tinha pra onde correr não Nós já tínhamos roçado tudo Pra onde era que corria Aí o Maneli Aí disse Ó Mas eu já vi um bicho Desse bem aí No filme Isso bem aí É um disco avoador Aí eu digo E é verdade Maneli Isso é um disco avoador Também já vi isso Bem no filme Aqueles bichos Que andam no espaço E ali é lixo Isso é um alien lixo Aí o Jacó disse Eu assim Jacó sabia de nada Mas ele falou assim É não Isso não é um disco avoador Não Maneli Rapaz Você nunca assistiu No filme Do mesmo jeito O disco avoador É não Não é disco avoador Não Eu digo É Jacó Isso aqui É um disco avoador É não Não é disco avoador E é o que? Não, não sei não Mas disco avoador Não é não Aí parece que um alien lixo Viu aquela teima E veio com a nave Em riba de nós Assim avoando Não tinha barulho nenhum De motor Aí o bicho desceu Na luz Aí disse Rapaz Como é que o alien lixo Falou assim Só que a voz dele Parece uma voz de um robô Rapaz Como é que você aguenta Um caba teimoso Como esse aqui Não É amigo nosso Nós fomos criados juntos Rapaz Mas como é que dá Um caba teimoso Ah Se vocês não são alien lixo Isso aí não é disco avoador Não Aí o bicho só tem Três dedos O bicho E anda nu Na tábua do queixo Do Jacó Que não é disco avoador Rapaz Isso aqui é um disco avoador Quem construiu foi meu pai Disco avoador E nós chamamos alien lixo Não Não é disco Tá Outro Quando a tábua do queixo dele Sai um pouquinho do lugar Ele disse assim Rapaz Eu acho que é um disco avoador Meio Nós não te falemos Rapaz Que era um disco avoador E o bicho falou O alien lixo Falou assim Eu podia levar esse inseto Rumbi aqui Pra me levar ele Sumir com ele no espaço Falou Não rapaz Deixa o homem aí Ele É assim mesmo O jeito dele Nós damos conta dele Por aqui Raça embora Você já pegou a vaquinha Raça embora Deixa nós em paz No outro dia Nós chegou Contou pro Germano Ele disse Que nós pegamos Foi a vaca dele Pra fazer churrasco Ué Nós intrigou com o Germano Nós não se fala mais nunca Não se fala mais nunca